E aí gente, você já conhece o nosso canal do YouTube? Não? Não acredito? Você tem que se inscrever lá, lá você vai poder acompanhar todos os vídeos que a gente vai estar postando pra vocês De bastidores, de preparação pra gravação do DVD, Extraordinária Graça, você não pode ficar de fora, ok? É só você, ó, acessa aí o link que tá aparecendo aí pra você agora na tela, tá bom? Inscreva-se no nosso canal, Deus vai te abençoar muito! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho